Ô Laila, você bem que podia escrever um artigo sobre a gangue legal dessa escola, os tigres. Não, Yana, não vou escrever sobre isso. Você não é um tigre. Laila, já tô dizendo pra você fazer. Eu tô dizendo que não. Por favor, alguém tira essa garota louca de mim? Ela quer que eu escreva um artigo. Meninas, acho que Laila e Yana devem ser amigas. São tão rudes juntas, né? Elas são umas ratazanas. Eu me surpreendi se Laila se juntar à gangue da Yana e começar a andar por aí com o bastão. Meninas, olhem minhas unhas novas. Cala a boca, tá tendo uma briga. Yana e Laila estão discutindo. Meninas, quando vocês vão pagar? A Molly era só uma e agora virou duas. Ai, sim, breve. Traz os cupcakes. Olha só, vocês vão pagar depois, estão entendendo? Ok, Laila, escreva o seguinte. Yana é uma tigresa, a gangue dela é a melhor. Ok, Yana é uma tigresa, a gangue dela é a melhor. Ok. Olá, queridas. Existem tantos tipos diferentes de entretenimento na minha cidade. E tudo pra você. Estúdio de manicure, salão de maquiagem, cabeleireiro. E tudo criado pelos melhores profissionais. Legal, né? E também compras e muito mais. Descubra você mesma. Entre e divirta-se. Jogue agora. Controle-me como na vida real. Bem, Patrick, quando a gente terminar a escola, a gente vai se casar. E teremos quatro filhos e uma filha muito linda, sabia? Gigi, eu ainda não sonho com filhos, Gigi. Patrick, mas eu te amo. Ok, alunos, prestem atenção. Me escutem. Ok, hoje a gente vai escolher a rainha da escola. Continua escrevendo. Yana da gangue vai ser a rainha da escola. Não, Yana. Eu que vou ser a rainha. Ei, alunos, fiquem quietos. Agora, Icey, traga um pouquinho de água pra mim. Ok, a gente já tem um presidente na nossa escola. Ou sou eu. Também temos duas equipes de líder de torcida. Líder de torcida, Bunny, são as melhores nessa escola. Cala a boca, as trogas são bem melhores. Calma, meninas. A gente também tem a gangue rosa na nossa escola. Eu te disse, eu sou uma rainha aqui. Eu sou uma rainha tigresa. Meu Deus, alguém me salva dela, vai. E a gente precisa escolher a rainha da escola. Professor Mike, caramba, uma rainha. A Nasha pode ser a rainha. Eu vou te dar cupcake todo dia, de graça. Escuta, somos boas amigas. Por que não lutamos juntas pela coroa? Ah, sim. Vou lutar pela coroa. Ah, esses são os meninos que vão escolher a nova rainha da escola. Tá bom, professor. Eu vou votar na Nasha, então. Professor Mike, queria te perguntar. Eu já sou presidente e também capitã das líderes de torcida. Eu posso participar? Diana, você entendeu errado. É uma competição de rainha. Meninas, se acalmem. Apenas uma pessoa de uma equipe pode participar. Uma pessoa de uma equipe. Bem, Patrick, espera pela sua rainha. Hora de me preparar. É, Gigi, espera por mim. O que a gente tá fazendo aqui? Cara, não sei. Tava vendo a filha e resolvi entrar. Ok, ok. Eu entendo que vocês são jogadores de futebol e uma gangue ruim. E vocês, perdedores? Mas vocês têm que entender que eu sou presidente da escola. Quem vocês têm que ouvir? Nós. Nós não. Eu, presidente da escola. Olha, o fato de você ser presidente não significa que a gente tem que lavar seu uniforme. Ou limpar seus tênis. Ou encher suas bolas. Cala a boca, cara. Ele tá bravo com a gente. Tá vendo aí? Você tá ouvindo? Ele tá tentando dizer alguma coisa. Lida com ele, vai. Galera, galera. Hoje a gente vai escolher a rainha da escola. A rainha da escola? É, galera. A rainha da escola. Votem na Gigi. Ela é a minha única rainha, gente. Tá, Patrick. A gente faz isso por você. A gente vota na Gigi. Sua única rainha, ok? Pode ir. Vai. Vão embora. Vão. E não se esqueçam de lavar meu uniforme, passar e colocar no meu armário. Tão ouvindo? E bombear as bolas também. Ok. Vocês já sabem quem votar, né? Aham, Diana. Cuxa, o que é isso? Dima, com quem que eu tô saindo? Estela. E quem é que a gente vai votar, Dima? A Diana? Claro. Dima, eu te imploro como amigo, cara. Vamos votar na Estela. Muita gente vota na Diana. Cuxa, você é meu amigo, mas eu voto na Diana, cara. Muito bem, Dima. A próxima vez que você me ligar chorando por causa da Diana, você vai falar sozinho. Você tá entendendo? Eu não vou te ajudar. Cuxa, Diana. Cuxa, Diana. Cuxa... Paramba, eu vou votar na Diana. Cuxa, cara. Entende. Ela é o meu amor. Vou votar nela. Ok, meninas. Vou participar do concurso. Sou capitã da minha equipe. Você é capitã, mas eu sou linda. E quem precisa da tua beleza? Eu sou inteligente. E as inteligentes sempre viram rainhas da escola, sabia? A luta pra ser rainha começou. Vamos decidir agora. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Meninas, vão ficar bravas se eu participar do concurso? Eu só tenho tênis brilhantes. Diana, não vamos ficar bravas com você, hein? Você tem que participar. É a capitã da equipe. E é claro, nós vamos torcer por você. Meninas, tô tão feliz. Obrigada. Vocês são as melhores. Ok, tenho que escolher agora. Ai, quem sabe um top? Uau! Que tal esse outro? Nossa! E esse? Outro top aqui. Super! Meninas, vocês estão dizendo o ar sobre todos. O que devo vestir? Ok, meninas. Falem o primeiro que pensar, tá bom? Rosa! Ok, meninas. Que seja o rosa. Vou me ajudar a me preparar para o concurso, meninas. É claro, né? Escuta, vagalume. Você é minha melhor amiga. Me deixa participar do concurso. Karina, você é minha melhor amiga, certeza. Te amo muito, viu? O que você vai vestir por acaso, hein? Eu vou usar isso aqui. Não é bom pra você? Garotinha boba, você não pode participar com essa roupa. Tem que mudar. Eu tenho roupa bem diferente, então eu vou participar, sabia? Vagalume, por que não me empresta? Karina, eu ficaria feliz em te dar. Mas essa saia não vai caber na sua bunda, entendeu? Entendi, vagalume. Você não é minha amiga de verdade. Só que é a coroa. Yana, o que é isso? Onde você tá me levando? Precisamos conversar, Laila. Por quê? Mas a competição vai começar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Me escuta, garotinha da saia justa. Se você ganhar, a coroa é minha. Yana, então toma. Pega o meu vestido, pode ficar. Eu não vou participar. Bem que você queria. Não posso usar essa saia, porque minha barriga vai sair. E se você ganhar, a coroa vai ser minha. Você entendeu? Diga que sim. Yana, você acha que eu vou ganhar? Sou jornalista. Todo mundo aqui me odeia. Escuta aqui, você vai ter que ganhar. Porque essa coroa combina com minha roupa listrada. Eu sinto muito, Yana. Não sou eu que decido. Os caras que vão escolher. Estão prontos para escolher a rainha da escola? Sim! Será minha linda Estela? A Diana já ganhou. Caramba, eu tô torcendo pra Yana, é. Quem representa a nossa equipe? A Gigi. Escuta a coroa. Me traga essa coroa. Yana, eu vou tentar. Ah, eu não entendi, hein? Nós vamos ganhar. Eu tô vendo que eu sou a mais bonita aqui, porque eu tenho a melhor roupa rosa. Queridinha, cala tua boca. As frogs vão ficar com a coroa. Você vai votar em mim, amiga? Vagalunos, meninos que votam. E onde está nossa primeira participante? Quem será? Diana! A rainha já chegou. Galera, já sabem quem vão votar, não sabem? Já sabemos votar na Diana. Diana, você está linda. Agora, próxima participante. Minha blonde vai ganhar. Olha só pra essa garota. Ai, meu Deus. Tá fingindo que é um pavão, é? Escuta, blonde. Sem ofensas, tá? Todos estão participando. Duas participantes já estão aqui. Quem é a próxima? É, é. A garota, linda. É. Galera, vota em mim. Olha só a minha saia. Uhul. Olha só a sua. Olha a minha. Essa tua saia tá curta demais, viu? Isso é ótimo pro concurso. Todas as participantes são lindas. Quem é a próxima? Ô, Gigi. Sou eu, Gigi. E veja, tô participando também. Você é minha rainha, Gigi. Meu voto é seu. Vocês não têm chance. Eu vou ser a rainha. Chega, Gigi. Se afasta, vai. Blondi. Gigi, você vai participar? Ok, nossa próxima convidada é... Por que não é a Yana, cara? Porque a Laila é maior. Beleza, Laila. Tá vendo a coroa? Tem que tá na minha cabecinha hoje. Cinco participantes estão aqui. Vamos começar a competição. Temos três tarefas. Primeiro tem que responder perguntas. Eu vou conseguir. Eu sou a mais inteligente dessa sala. Diana, a primeira pergunta é dos nossos rapazes. Você já fez plástico alabial? Pessoal, sei que todos gostam dos meus lábios e querem saber a resposta. Então aqui está. Eles são naturais. Tá vendo? Eu disse, cara. É natural. É natural, é. Blondi, nossa pergunta dos rapazes é... Você tem tatuagens escondidas? Espero que minha mãe não assista a isso. E então... Eu tenho... Onde? Aqui, na axila. Tá vendo aí, gente? Eu avisei. Eu avisei. A próxima pergunta é para a papagaia. Seu cabelo é natural ou pintado? Sabe, enquanto eu crescia, perguntei pra minha mamãe se meu cabelo era natural ou não. E minha mãe disse que eu nasci com o cabelo verde. Então sim, meu cabelo é todo natural. Gigi, quantos filhos você quer ter no futuro, hein? Cinco. Eu quero ter uma filha muito bonita e quatro filhos. Não tem graça. É muito engraçado. Quatro patriques. Uma pergunta para a Layla. Quantos livros você já leu? Vocês vão ficar chocadas. Mas eu li 3.822 livros em toda a minha vida, sabiam? Eu já imaginava. Agora é hora de botar pra quebrar na dança. É aqui em Dança Primeiro. Uhul! É! Uhul! Vivo no século XXI. Vou dançar uma dança moderna. Uma dança de WAP. Diana, vamos lá! É! Ok, Diana. Muito bem. A Blonde é a próxima. Vai, Blonde! Uhul! Ok, eu sou a próxima. Uhul! É! Uhul! Ok, meninas. Agora é minha vez. Tá vendo aí, cara? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Layla, sua vez. Vocês já acham que eu só sou jornalista? Que eu só sou uma nerd? Sou tímida? Não. Layla, que dança terrível. Eu não te ensinei a dançar? Ai, meu Deus. Que pena. Todas as participantes já dançaram. Na próxima competição, elas vão ter que mostrar talento. Uhul! A Diana vai ser a primeira. Mostre seu talento. Meu talento é que eu beijo muito bem. Isso é verdade, é verdade. Eu posso confirmar também, é? Viu aí? Diana, ele não sabe beijar. É melhor me beijar então, hein? Tarde demais, Gima. Foi seu melhor beijo, bebê. Esse é o meu talento, professor Mike. Diana, eu achei que você fosse ler um poema. E você, Blonde, o que é que sabe fazer? Ah, eu tenho muitos talentos. Posso fazer isso, ó. E também isso. E isso. Caramba, Blonde. Isso aí é muito bom. E agora, Grimm? Eu posso comer sem pães. Esse é meu talento. Uhul! Mas só se for de graça. Quem aqui vai comprar pão pra mim, hein? A gente só tem croissant, gente. Só croissant. Molly, toma cuidado. Um pão por dia só, beleza? Senão é mal pra saúde. Gigi, e você? Aqui vai o meu talento. Eu posso fazer karatê. Professor Mike, vem aqui. Vou te mostrar um movimento. Que é chamado movimento da tartaruga. Aiá! Próximo! Gigi, você não ouviu? Ele falou o próximo. Aqui tá o meu talento. Eu posso me esticar. Laila, bom trabalho. Ok, pessoal. Olha de escolher a rainha da escola. Uhul! Galera! Vamos votar, pessoal. Blonde, o que estão discutindo? Não sei. Talvez sobre mim. Você queria, né? Olha só, Laila. Tá vendo os garotos do lado do Patrick? Vão votar todos em mim. Em mim. Vamos ver, Gigi. Vamos ver. Vamos ver mesmo. Pessoal, hora de escolher. A gente já escolheu, professor. É, professor Mike. Não vai ter rainha na escola. Essa escola merece ter um rei, professor. O quê? Galera, esse não é o plano. A gente tem que escolher uma rainha, gente. E o rei vai ser o nosso professor Mike. Como é? Galera, eu fico feliz, mas eu sou só um professor. Como é você, rei? Sabe de uma coisa? Eu acho que é a decisão certa. O professor Mike merece uma coroa. E nenhuma de nós vai discutir. Professor Mike, meus parabéns. Obrigado, gente. Eu juro que eu vou ser um bom rei. Galera, o professor Mike agora é um rei. Eu tô tão feliz que o professor Mike ganhou. Senão a gente ia discutir e eu não sei o que ia acontecer. Galera, dê seu like, se inscreva e aperte o sininho. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.